Regresso devagar ao teu sorriso, como quem volta à casa. Faço de conta que não é nada comigo. Distraído, percorro o caminho familiar da saudade. Pequeninas coisas me prendem, uma tarde num café, um livro. Devagar te amo e às vezes depressa, meu amor. E às vezes faço coisas que não devo. Regresso devagar à tua casa, compro um livro. Entro no amor, como em casa. Manuel António Pina